Senhoras e senhores, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem em casa, que nos ouvem pela rádio, assistem pela TV, muito boa noite. Realmente eu quero saudar aqui o vereador Porçane, por estar aqui, eu saudando, quem sou eu para saudar o senhor, pela vinda, mas eu me sinto honrado de estar aqui hoje, estando vereador ao seu lado, senhor Porçane. E deixar um recado aqui para o meu amigo, meu parceiro de Câmara Municipal, o vereador Geis Sabonete, desejo muita sorte, que Deus e Jesus abençoe o senhor lá nesse novo projeto, na secretaria, é difícil as pessoas apoiarem os outros nas horas difíceis da nossa vida, e o vereador Geis Sabonete, nos momentos mais difíceis que passei aqui na Câmara Municipal, ele esteve comigo, me ajudou, me apoiou, então eu quero desejar que Deus abençoe muito ele na secretaria, que ele tenha grandes projetos que sejam todos realizados lá. Também, deixar aqui para a população que nós fizemos bastante indicações nesse comecinho de ano, para a limpreza, para as podas, agradecer ao Júnior pela força aí, Júnior, ter nos atendido aí, essa semana vai atender mais pedidos da gente. e deixar o vereador Adilson, o senhor deixa um pouquinho o Júnior atender nós também, por favor, né? Por favor, né, vereador? Por favor, é o Júnior, eu chamo de Júnior. E destacar aqui, infelizmente, a demanda da população sobre as sujeiras aí em vários terrenos da prefeitura, e particular também, várias pessoas aí com um monte de terreno particular sem limpar, é muito triste, chato, é feio para a cidade, então eu deixo aqui um pedido ao Executivo que vejam com carinho, olhem com carinho as indicações dos vereadores aqui, que são bastante vereadores indicando tanto os buracos nas ruas, como a limpeza nos terrenos, a poda dos matos, algumas árvores aí, bastante árvore com cupim, podre aí caindo, então a gente pede uma atenção, porque a demanda da população está bastante, muita reclamação nesse sentido aí da limpeza dos terrenos, que não é só da prefeitura, tem bastante terreno particular para ser limpo. Do demais, estamos aí com o gabinete, querendo também agradecer o COCA, estive essa semana com o COCA, ali na Avenida Vassili, no Balão com a São João, está ficando muito bonito mesmo a Vassili com a São João ali, tem as entradas para cadeirantes, a calçada, tudo arrumadinho ali, então vou mandar um alô para o COCA, quero mandar um abraço também para o meu amigo Galo, que sempre vem aí conversando com a gente, e é isso, do demais, muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado, presidente. Tchau, tchau, tchau.